Echu, echu, odara, echu, lanlu, jiri, oku, oku, rin, orita, jo, langa, langa, la, lu, ari, ari, manja, manja, la, lu, echu, echu, odara, echu, lanlu, jiri, oku, rin, orita, jo, langa, la, lu, oku, rin, orita, jo, langa, langa, la, lu, ari, ari, lanja, manja, la, lu, ari, 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 anlu, jiri, oku, rin, orita, jo, langa, lu, jiri, oku, rin, orita, jo, langa, lu, Amém. E te uma semeou, e te uma semeou, e te uma semeou. Amém. E te uma semeou, e te uma semeou. 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 E te uma semeou. Buenas noches, Mercê. Que alegria estar aqui esta noite, compartilhando com vocês nosso viagem musical. Somos Paião. Navegamos por as águas da miscigenação, da mezcla. O mais lindo que floresce da diáspora negra. Mas a marca só passa a ser bem conosco. Os apontais? Valsa das estações, gira o mundo girar. Secas e florações. Secas e florações. Ora o posto, ora o par. Chega o fruto do verão, brote de outra estação. A seguinte é a extinção. Do que era e não é mais não. Chega o fruto do verão, brote de outra estação. A seguinte é a extinção. Do que era e não é mais não. O saco morre e a ceba escorre. A nutrir o brote que virá. Que floresce como fé, todo mundo vem pra ver. Primavera vai vencer, dor e luz do inverno. E aceito vai e vem. Chuva seca, zero e cem. Tudo e nada, todos e ninguém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vossa das estações. Gira o mundo girar. Secas e florações. Ora o posto, ora o par. Chega o fruto do verão, brote de outra estação. A seguinte é a extinção Do que era e não é mais não Chega o fruto do verão Brate de outra estação A seguinte é a extinção Do que era e não é mais não O seco morre A ceiba escorre A nutriro pra ti que virá Que floresce como viver Todo mundo vem pra ver Primavera vai vencedor E luto do inverno E aceito vai bem Chuva seca zero e cem Tudo de nada todos e ninguém Todo mundo vem pra ver Primavera vai vencedor E luto do inverno E aceito vai bem Chuva seca zero e cem Tudo de nada todos e ninguém Vamos pro Brasil Luto do inverno E aí Música Arrasta pé da chinela Que moça é donzela Escolhe o chameu Oi que vai lhe embalar Quer ver Quebrar a cadeira Levanta a poeira de todo sabor Quando for lhe louca Então começa a resenha Duma reza Chiqui, chiqui, melabela Tico-tico no fubaco Embalo sano Mistura todo o latim Só faltava o estupim Versicado em torneio Calma aí meus miogos Vou pra cima o dengo e anjo Tem que me alimentar Eu não posso esperar Eu tenho um capricho Que eu nunca abro mão Pode, queijo e café Cachaça e feijão Go, go, go Go, go, go Amor, pra você dou o mundo E faço o tempo parar de passar Quando chega o verão Te mostro toda a riqueza Que tem numa mesa cheia de varia E no meu coração Coisa tão Tem papalha, em bocatinho Tem linguina, em tortelinho Tem hoque, parmesão Mas calma lá, tudo tem sua alquimia Eu te mostro a rainha Eu sou da tradição Aproveito o incêndio Pra descarto desse desejo Pois falando de queijo Eu tenho recomendação Pois tome cuidado Com a sua combinação Você cuida da cachaça É o do macarrão Você cuida da cachaça É o do macarrão Você cuida da cachaça É o do macarrão Você cuida da cachaça Vou permitir Minha antipatia Não é com você Não é ingratidão Eu nem quero saber O que me angustia Vou observar E logo vai passar Antes do sol se pôr Eu volto a ser quem sou Anseio a explosão Que acende o coração E sem mais lamentar Sou quem você queria Força Sou pau sem movimento Corpo bravio Sou physical Maria Maria Um vento bravio Eu broto de pedra Em gotas Já sou rio Em busca do mar Sou pau sem movimento Corpo bravio Sou physical Maria Um vento bravio Eu broto de pedra Em gotas Já sou rio Em busca do mar Por quê? O seguinte Eu teria�리 Uma frase Uma frase Um vento bravio Uma terça Um vento Uma 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 Não Sou mesmo assim O sim ou o não Sou claro, sou escuro Sou prosa ou poesia Eu quero ser mãe Ou também meretriz Sem nunca me culpar Pelo que eu quis Eu vou transbordar Como um copo de fel Onde antes eu fui meu Hoje eu sou nostalgia E ainda vou ser eu Como a cada dia Quando te encontrar Em nossa fantasia Somos! Essa é a galadeira de quatro vezes Ela é só, é melhor! São Paulo de movimento Em corpo vazio Sobres e calma E ao vento bravio Broto de pedra Em gota Eu já sonriu Em busca do mar São Paulo de movimento Um corpo bravio Sobres e calma E ao vento bravio Broto de pedra Em gota Eu já sonriu Em busca do mar Em busca do mar Em busca do mar Em busca do mar Eu vou, eu vou, em busca do mar Eu vou, eu vou Que as deuses me livrem de um povo que não canta pra lua Linda, impermanente, oculta e presente Testemunho indiferente de amores ou da falta deles Que despeja no mar todo o seu manto prateado O mar, o mar, o mar, o mar, o mar Cordão dos povos, berça de Netuno, casa de Iemanjá Quem conduziu o semba pra nascer o samba E aquele embalo, a paixão da maré do mar O mar se encantou com a lua E noite de bem querer E o mar quis fazê-la suar E a lua deixou-se ser E na lua cheia Se enchia de graça E lhe invadia Prateando a escuridão O mar se vestia Desvelho d'água E refletia Sua imagem da paixão Puxa 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 O mar, o mar, o mar, o mar Lua é, lua, a lua, ao seu amar É no regaço da maré que balança o luar O mar, 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 o lua, ao seu amar É no regaço da maré que balança o luar A maré se encheia, com seus braços d'água, pra alcançar a lua, em ponta dos pés, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços, a lua poente, corre pro horizonte, procurando a fonte, que lhe dá o Brasil. A maré se encheia, com seus braços. Mas também é uma canção que fala das mulheres, da força e do espaço que temos, que tem que ser segura, sem tabus, amplia, onde nos goste de estar. Necesito que cantem comigo este coro. É assim. Os outros. Ai-oh-oh, ai-oh, 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 ai-oh. Opa! Dizem que a mulher não pode fazer o que quiser O mundo conta sim, a restrição sobrou pra mim Quando alguém me falou, pise no chão devagar Não grita, não seja vulgar, seja recatada E do ar, eu não consegui me encaixar Vou morar em outro lugar, vou derritar Vou até gargalhar, vou ser livre e dançar Mesmo se tu não quiser, posso amar outra mulher É a minha lei, e é tudo que sei Eu já cresci, pari, criei, é tanta força que eu ganhei Não me assusta a sua lei, ninguém vai poder me parar Nenhuma menos é o que eu sei, meu mundo é hoje, eu te falei Nós somos muitas, não cansarei de lutar Canta comigo! So! Ai, 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 ai Música 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 Tem vereda rosa pelo chão Vida seca vai brotar do seu coração É o sobrevivente do sertão A Cielo, sa-sa-a-grano Tirados de Moçambique, xingiram o Brasil de banto Salve o povo tupimu na mal-fô A caixa chora o ripique, a gunga chorando o panzo Salve a rainha zinga, salve, salve o recuo Na rádio botando a cana, choro de canabial É lágrima do musário, cantava meu ancestral Ecoa cortando o tempo, canto da reunião Batum de resistência, escudo de proteção Canto de negro não vai se cavar Seu canto é oração Canto de negro pra denunciar Toda dor e opressão Canto de negro não vai se cavar Seu canto é oração Canto de negro pra denunciar Toda dor e opressão Ele, 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 ele Timóteo Grieri Tirados de Moçambique, tingiram o Brasil de Banto Salve, salve Tupi, Monamaú Foro A caixa chora o ripique, a gonga chorando o banzo Salve a rainha Zinga, salve, salve o rei como Na malha botando a cana, choro de canavial É lágrima do rosário, cantava meu ancestral Ecoa cortando o tempo, canto da reunião Batuque de resistência, escudo de proteção Canto de negro, não vai se calar Seu canto é oração Canto de negro, pra denunciar Toda dor e opressão Oh 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 Oh, 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 canto de negro não vai chegar mais Eu canto a oração, canto de negro pra denunciar Toda dor e opressão Muito obrigado 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 Sasha 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 Não vai embora assim Um forte aplauso Sasha Por favor Um forte 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 Eu A covardia das pegadas do desbravador Cussamba lingoma A covardia das pegadas do desbravador 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 Cussamba lingoma 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 Cussamba lingomi Cussamba lingua Cussamba De Firenze, no Acordeon, um forte aplauso, Alberto Pecucci. Medio greco, medio romano, com suí, claquei os pés, mantenendo a coluna vertebral, Timóteo Griglione. Nosso personal, stylish, nossa mirada com sensibilidade, em la percussión, pés, coros, diretamente de Luan de Angola, Valdés Martins. Os pés, calma, caballero, me falta, o que mais me gusta apresentar, o mais sucrível, coração pernambucano, pés portugueses, identidade italiana. Senhoras e senhores, Edel Bajo, Francesco Valleiches! Agora sim é chegada a hora, estava nervioso, é hora para pedirmos um grande aplauso para a nossa reina, nosso amor. Senhoras e senhores, Edel Bajo, Francesco Valleiches! 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 Na minha terra tem chuva depois do sol pra secar, o meu terreiro percunda brotando o que eu plantar, a minha gente celebra, não cansa de festejar, canta sorrindo a partura, dança antes de caminhar. Epo, juê, epo, nanã, que zila que não tem lugar. Epo, juê, epo, nanã, que zombi é festa popular. Epo, juê, epo, nanã, que santa, canta sorrindo lá. Epo, juê, epo, nanã, que chique, epo, nanã, que se deixou. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal